Gente, não são nem 8 horas da manhã e nós já estamos aqui, ó. Onde vamos, Tietê? Pra praia. É a primeira vez que a Eliana vai pra praia. Estamos aqui em Ubatuba, prontas pra dormir, mas alguém não quer dormir, né amor? Meia-noite neste momento e amanhã nós teremos um dia de muita diversão, assim espero, né Helena? Bom dia! Acordamos às 6, dormi meia-noite e meia. O sogrão e a sogrona chegaram às 1 e meia, aí a Helena acordou pra mamar, depois a Tereza acordou pra comer e estamos aqui, firme e forte. Qual cidade que a gente está, como a gente falou? Ubatuba. Como? Ubatuba. Dessa vez... Não está chovendo. Não está chovendo, graças a Deus, muito bom. E a última vez que a gente esteve na praia foi justamente quando eu descobri que a Helena estava na minha barriga, né Tietê? O urubu está com raiva do boi, mas eu sei que ele tem razão, o urubu está querendo comer, mas o boi quer morrer, não tem alimentação. Calor que vocês não fazem ideia, não são nem 8 da manhã ainda. Praia, papai, chegamos! Que lindo! Olha como ela está curtindo a praia. Ela está de boa aqui. Está dormindo. E hoje eu caminhei a praia inteira, com os pés na areia, coração em alto mar. Canto! Pra que você não sai, de trás da nuvem, pro mar ficar mais lindo, só falta você, a minha alma fica mais tranquila. Oi, gente, eu acordei, eu estou na praia! Eu estou na praia! Ih, mamãe! Estou aguentando isso, gente! Eu estou de óculos escuro na praia, mamãe! Eu estou de óculos na praia, papai! Amorzinho! Olha quem cuidou! Tá, 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 tá! Amor da mamãe! E agora, de última hora, nós resolvemos ir no aquário de Ubatuba. Vamos lá ver o que tem aqui, ó. E agora, de última hora, nós resolvemos ir no aquário de Ubatuba. Da canção na praia, fazia canção de areia, da canção na praia, pula a onda e da canção na praia, nadar. E como que é o nome desse negocinho aqui? Terere! E fala como que é seu nome agora? Tereza! Terereza! Uhum! Quem é a sua youtuber favorita, amor? Ah, é a Sérgio Portugão! Tem rumores aí de que eu tô pegando ela. Coisa pra falar pra quem não vai na praia, não é? É verdade! Vamos falar? Se você não for... Se você não for... Só você não vai. Praia! É o segundo vídeo que eu tô na praia. Se você gostar dessa praia de Ubatuba, e se você gostou de todos os nossos vídeos, deixe o like e se inscreve no canal. A vida, gente, é feita de coisas simples, de momentos como esse. Só pisar na praia, correr na areia. É isso que deixa os nossos filhos felizes. Olha a alegria dessa menina. Vamos ver, amor! Você gosta de fazer com a tampa de areia? Coloque aqui embaixo! Vida é brisa passageira Não deixa passar Helena! A primeira coisa que eu vou ensinar pra vocês é mergulhar. Pode ser também um mergulho normal, você também um mergulho especial ou normal. Tá, então ensina pra eles. Meu Deus! Fala com o vovô. Olá, tudo bem? Sim. Eu vou ter que respirar embaixo da água ao mesmo tempo que você. Então tá bom, então a gente vai afundar junto. Mas quem chegar naquela linha primeiro, aí vai perder. Ah, quem chegar primeiro vai perder? É, quem chegar por último ganha. Ah, é assim? Sim. Então vai. Você vai contar? Sim. Um, dois, três e já! Gostaram do meu final de semana na praia? Tchau!